Não creio, não creio e posso afirmar isso de uma forma, não direi de certeza porque nós não estamos à cabeça das pessoas, mas não creio porque nós, esta campanha não começou muito bem e portanto nós tivemos logo um primeiro jogo em que não correu bem de facto com o CSKA em casa em que tivemos a ganhar e depois, fruto daquelas circunstâncias acabamos por ser penalizados, quando tínhamos no fundo a esperança no jogo a seguir de retomar as vitórias, tivemos uma má noite em Basileia e depois apanhamos a equipa mais forte do grupo e portanto nós fomos de facto, foi uma espiral que se colocou negativa e portanto os jogadores também, este último jogo é evidente que nós queríamos e queríamos muito terminar com uma vitória, mas já não tínhamos esse apuramento, portanto os jogadores também já sabiam e todos já sabíamos que não tínhamos esse apuramento e também já estamos a trabalhar no sentido que o foco tem que ser naturalmente o campeonato, nós queremos voltar à Liga dos Campeões e o foco tem que ser, só podemos voltar via campeonato e por isso há que focar no campeonato, não é que seja mais ainda, mas há que focar porque são as competições, neste caso o campeonato, a Taça de Portugal e a Taça de Liga, são as competições que nós estamos a participar e há que focar objetivamente nessas competições que vamos ter agora 4 jogos praticamente com pouco tempo de intervalo até durante o mês de dezembro até ao final, até ao Natal e é aí que temos que nos focar, portanto não há outra forma, agora não aumenta nem diminui porque de facto nós queremos ganhar, queremos estar já no próximo sábado fortes para ganhar o Estoril e agora é evidente que temos essa tristeza, mas temos que virar a página objetivamente porque temos já um jogo no próximo sábado e os jogadores estão preparados para isso. Obrigado. 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 Obrigado.